em potinho que é sério tem sim até os caras vindo atrás da gente caiu caiu lá ó mas já tem cara ali já mato tudo porra achei achei só 138 eu achei só um oitão também agora eu achei um 12 eu vou jogar a granada em cima não erra granada não é que a casa azul ali pulou 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 eu via pulando ai então é quem até de casa caramba 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 aqui aqui juntei ta primeiro andar os correram voltaram não sei o que him volta a gente vei ai não ah acabo minha bala alguém tem 72 mil eu poni caramba 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 parou aqui caramba 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 Meu LUT tem 362 Olha um boot ai Mataram tudo Mano tem cara no prédio ainda, contado Tem cara aqui no LUT Pera ai John Tem cara aqui mano no prédio Sali, sali, sali Andar, andar, andar Ali em cima, no terceiro eu acho Não, no terceiro não é não Tem cara fora, tem cara fora É muito, é muito, pera ai Volta ai, volta ai Mata ai tudo Mata ai tudo Tô faltando de cima eu acho Se a gente tiver matando Não, de cima eu to aqui mas não vi ninguém aqui não Será que elas ficaram no polo não? Na frente porra Opa Fui eu que derruba esse cara ai Fui eu que derruba esse cara ai, foi eu que derruba ai Eu, eu Ah tá O maluco tava ali moscando mano Fangoando ali fora E aí ó, no meu loot tem baraca aí fora, tá aí mesmo, tô precisinho Tem a carne no loot lá, rapor, lá atrás Dropa dois kits aqui no chão, e hoje, se o que quiser Moço, não deu nem tempo de lootear não, filho, virou mó putaria, você não viu? A carta aqui ó, a carta aqui ó, aqui ó Maraca aí, maraca aí pra mim Deixa eu ver aqui se ela tá aqui nesse loot Vamos ver aqui, cancinha o cara, ui, o cara chegando ali Eita porra Eu peguei a cara, rambão, baraca Pega o baraca, rambão e detrimento Os inimigos estão em frente Tá maluco, aí você tá tendo trollado pra porra Cadê a rambão, cadê a rambão? Aqui, porra Agora eu tô de rambão, velho Rambeira God A porra, a comedora A rambeira é a verdadeira comedora de boga, meu guerreiro Que isso, meu guerra Que baraca, olha aqui, olha aqui na minha mão Não, vai comer rambão Duas rambão Eu tenho surpresa 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 Agora eu vou ver essa porra Nessa brincadeira aqui Peraí, deixa eu ver Se faço mais bala aqui sem que se comem Essa porra aqui vai chupar uma bala Eu tenho surpresa Eu tenho surpresa Eu acho que tá bom Bora Dirija aí, dirija aí Pode ir, vai, vai Vai andando aí, bota Vai pra armazote O outro tá aí no porta-mala Que porra é Aí tá dirigindo só o que sabe Olha aqui o outro no porta-mala Escaro parado aqui Não, não, vai, vai Vai pro rozoque Vai pro rozoque Vai pro rozoque Vai pro rozoque Vai cair bem lá no rozoque Que sorte Só falta teu tanramba aí, mano Que que tem aí, que tem aí Ah, MK14, velho Vou pegar essa porra aí, velho Vamo rozoque, vamo rozoque Vai fechar pra cá, velho Vamo esperar os caras vêm aqui 4x comigo aqui Tá perto do roboque 4x não, mano Eu sou o rambator Eu sou o rambator Vou trocar nada Vou dar cara aí, filha da puta Toma um aí Comédia Caiu direto? É o direto Ele não levanta mais nunca Ele não levanta mais nunca Tava faltando morrer aí Podia vir de carro, mano Tanto que eles viram de carro Eu sou o... Eu sou o... Crack no terceira pessoa E coroa no primeiro pessoa Eu tava no conquistador antes Mas aí eu... Parei de jogar Aí agora os caras sumiram na minha frente Ponto Peguei conquistador Eu vou ap compliqué É, gente, gente Bora lá, bora lá, bora lá neles Procura o neles aqui, velho O carro dele está ali, ó O carro da Apple E agora a questão de tela de aparelho O carro dele não reconheceu A Apple Ota lá a baraca Matei Miminei, não Pega aqui não, viagem Epa O carro lá do 255 em cima da torre em cima da torre não não é na torre ali ó o inimigo é o 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